A pessoa com artrite precisa seguir um acompanhamento com diversos profissionais como nutricionistas e reumatologistas para seguir o tratamento adequado e ter uma alimentação balanceada em todas as refeições. Para não ter erro, o ideal é realizar uma reeducação alimentar e investir sempre em frutas, verduras e hortaliças, enriquecendo a alimentação com fibras. Além de optar por alimentos saudáveis e com propriedades anti-inflamatórias, pessoas com artrite precisam ficar de olho na balança. É o que destaca um estudo realizado pelo Colégio Americano de Reumatologia. A obesidade prejudica ainda mais quem tem artrite reumatoide, ao limitar os movimentos. Uma das causas da artrite é a obesidade, já que desencadeia inflamação no organismo. Por isso, é fundamental ter uma dieta equilibrada. O peso em excesso contribui para um maior risco do desenvolvimento de artrite reumatoide. A obesidade também agrava a oxoartrite, por meio da carga excessiva nas articulações. Vale destacar que há diversos tipos de artrite, mas as mais comuns são a reumatoide, uma doença autoimune, e a oxoartrite, que causa uma degeneração da cartilagem articular. Melhor evitar Álcool As bebidas alcoólicas são diuréticas, causando desidratação. Isso provoca fraqueza muscular e rigidez das articulações. Também agrava os quadros de insônia e aumenta a fadiga em pessoas já debilitadas pela artrite. Açúcar Perlimitar o consumo do açúcar é fundamental para diminuir as inflamações do organismo. O excesso dele aumenta a resistência à insulina, o peso e a porcentagem de gordura. Todos esses fatores contribuem com a obesidade e piora do quadro de quem já tem a doença. Sempre que possível, passe longe de bebidas açucaradas como refrigerantes, doces refinados e itens industrializados como biscoitos e bolos prontos. Um estudo realizado com mais de 200 mil mulheres mostrou que aquelas que ingeriam mais bebidas açucaradas estavam mais propensas a desenvolver artrite reumatoide. Sal Diminuir o sal é uma boa opção para pessoas com artrite. Em excesso, piora os sintomas, já que aumenta a retenção hídrica e compromete as articulações. Um estudo, que contou com a participação de mais de 18 mil pessoas, mostrou que o consumo em excesso de sal aumentava o risco de artrite reumatoide. Alimentos ultraprocessados Consumir regularmente alimentos ultraprocessados como fast-food, salgadinhos e batata frita pode agravar os sintomas de quem tem artrite. Isso porque eles contêm excesso de açúcar, aditivos e conservantes que aumentam as inflamações. Carne vermelha em excesso A carne vermelha aumenta o ácido úrico no sangue, que é a origem de uma artrite clássica chamada gota. O alimento aumenta também a ferritina, uma proteína produzida pelo fígado, que é responsável pelo armazenamento do ferro no organismo. Isso pode causar danos articulares. Além disso, em excesso, o alimento altera as taxas de colesterol ruim, LDL, contribuindo para a síndrome metabólica, que está associada a uma maior persistência da dor em doenças degenerativas e inflamatórias.